E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é bombástica. Após Zizé de Camargo chorar, lembrar do pai e dizer que o pai realmente não sabia que estava com câncer e que não foi comunicado antes da morte, agora é a vez e mostrar indícios de até uma possível depressão. Graciele Lacerda encantaram os seguidores ao exibir uma forma fitness, porém de uma forma que ninguém esperava. Olha só, Graciele Lacerda surge com fio dental cavadinho e fãs reparam em algo a mais. Olha só galerinha, Graciele Lacerda deixou seus seguidores impressionados depois de compartilhar um clique renovando o seu bronzeado perfeito nesse sábado. A Musa Fitness ostentou sua ótima forma física ao postar um biquíni minimalista. Amei Cancun, mas nada se compara com a energia do nosso Goiás. Eita saudade do calorzão, escreveu ela na legenda. Olha aí galerinha, mostrando assim, uma foto toda sensual. Deixe aí nos comentários o que você está achando. Será que ela ama tanto Zezé quanto a Zilu? Não se esqueça de comentar. Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé de Camargo, da dupla com Luciano, costuma arrancar elogios de seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram ao surgir com seus cliques. Para lá de exuberantes, sempre renovando o bronzeado, a morena divide todos os seus momentos de lazer aos fãs. Olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.